Olá, muito boa noite pra você. O acesso a água potável de qualidade e instalações sanitárias são um direito indispensável do homem. O reconhecimento é da Assembleia Geral das Nações Unidas que definiu a data de hoje como o Dia Mundial da Água. As políticas públicas, no entanto, parecem seguir um caminho oposto, surfando na onda de privatização dos recursos hídricos, serviços de abastecimento e também de saneamento. Aqui em Porto Alegre, o próprio prefeito Nelson Marquesan já admitiu o repasse da gestão do DEMAI à iniciativa privada. O próprio regime de recuperação fiscal, aprovado pelo Congresso ano passado, obriga qualquer Estado que precise renegociar dívidas no futuro a privatizar o saneamento. Setores favoráveis alegam que ao abastecer pouco mais de 80% da população brasileira com água potável, o setor público teria falhado na universalização dos serviços que só a iniciativa privada teria condições de investir na expansão e também na melhoria do abastecimento. Do lado contrário, a Carta de Intenções do Fórum Alternativo Mundial da Água, encerrado hoje em Brasília, defende que a água não pode ser mercadoria. O evento, que reuniu mais de 7 mil pessoas de 37 países, é um contraponto ao Fórum Mundial da Água, evento trienal que realiza até amanhã na capital federal sua oitava edição, sob o tema Compartilhando Água. Apesar do objetivo de incentivar o uso racional, conservação, proteção, planejamento, a gestão da água em todos os setores da sociedade, o fórum é tratado por grupos ambientalistas, como um encontro de governantes, empresários e também grandes corporações. A privatização da água é o tema do debate TVE de hoje. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. A Semana das Águas é o tema do debate TVE desta quinta-feira, que está recebendo o coordenador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, professor Dieter Wartschol, e também o coordenador-geral do INGÁ, Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, o professor Paulo Braque. A produção do programa convidou, sem sucesso, representantes da gestão municipal. E você também pode participar, é claro, através do nosso WhatsApp, 984-516-352. E lembramos sempre que o programa está sendo transmitido ao vivo no site da TVE. Boa noite, professores. Eu vou começar fazendo uma pergunta, já indo direto ao ponto, para o professor Braque, começando pela minha direita. A nossa água está sendo bem cuidada? Eu ia dizer bem tratada, mas aí não é tratada no sentido químico. Se a gestão pública, se os nossos gestores estão cuidando bem da nossa água. Eu vejo que a gente sente no sabor da água de Porto Alegre, por exemplo, uma água com gosto que não é um gosto muito bom. Então, acho que se agrava esse problema, que veio de alguns anos para cá. A gente sabe que a região metropolitana como um todo, e o professor Dieter depois pode falar mais propriamente em relação a isso. Eu sou biólogo, digamos assim, eu me preocupo também com a questão da relação da água com as fontes, com as nascentes, com a floresta, com os banhados, etc. Mas a gente realmente vê que o comprometimento, ele se dá tanto no momento em que a gente até vê a falta de disponibilidade de água potável, ao mesmo tempo também, as nascentes e os ecossistemas que provém uma maior, digamos assim, abastecimento natural, eles também estão sendo aos poucos destruídos. Então, a situação é bastante grave, ao mesmo tempo também tem a situação dos agrotóxicos, que estão em quantidades cada vez mais elevadas e vêm também a comprometer esse recurso. Então, é muito importante que a gente saiba o que está tomando. Então, eu acho que é muito importante que se retire a caixa preta de que tipo de água que a gente está tomando, que tipo de componentes ela tem, que tipos de riscos a gente está passando. É, isso é uma pergunta que depois a gente vai voltar a esse assunto agora. Professor Dieter, lhe pergunto o seguinte, na sua opinião, tendo em vista todos esses problemas, privatizar a água seria uma solução? É claro que para o Brasil não, para os serviços, digamos, prestados hoje no mundo, afora, também tem se demonstrado que não é uma boa alternativa, visto que muitos municípios, muitas cidades importantes que já tiveram, já passaram pelas mãos privadas, na gestão pelas mãos privadas, hoje retomaram os serviços. Então, isso sinaliza uma tendência de que, no momento em que o setor privado objetiva a água como mercado, que outros elementos importantes, como, por exemplo, outras atividades na área do saneamento básico e nas políticas públicas de meio ambiente, de recursos hídricos, elas perdem a necessidade da integração, de estarem integradas no contexto do planejamento, digamos, ambiental e nas nossas cidades, no planejamento urbano. Então, não dá para fragmentar serviços. É preciso que tenhamos nós políticas públicas que integrem, que sistematizem a infraestrutura em torno do objetivo comum, que é a qualidade de vida em nossas cidades. E os dados que foram apresentados como justificativa, se não me engano, pelo Instituto Trata Brasil, que trabalha esse dado como um dado preocupante para o Brasil, de que apenas 80% da população está atendida com água segura, tratada, não é vero, não é verdadeiro. Por quê? Porque nós temos que considerar que o restante do universo está nas zonas rurais. E nas zonas rurais, não há escala. Não tendo escala, não tem lucro. Portanto, permanecerá dever de Estado empreender políticas públicas para, num modelo distributivo, acessar, dar acesso à água e a saneamento às áreas rurais. Então, o que se percebe, portanto, é um jogo de palavras que nos é colocado, que é colocada a sociedade brasileira, que preocupa. Assim como também nos dizem que precisamos de 150 bilhões ou 180 bilhões de reais para universalizar o esgoto sanitário, ou 500 bilhões de reais para universalizar o saneamento como um todo, no tema água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Façamos a conta. Isso significa 5 reais por habitante mês no Brasil a ser investido. E o que são 5 reais habitante mês, hoje, considerando os supérfluos. É verdade. E as próprias tarifas de água e esgoto, elas hoje cobram esse valor. Ou seja, também dizer que não é superavitário, que só dá prejuízo, aí a gente tem que responsabilizar a gestão. E para que esse modelo, que foi anunciado em linha reta pelo Presidente da República, agora abriu o nosso Fórum Mundial da Água, lamentavelmente, é de que os recursos, que, por exemplo, a única via é o setor privado. E não é. Não é porque temos problemas de gestão e sucatear primeiro para depois privatizar é muito fácil perante a opinião pública. Então, nós temos, por exemplo, em Porto Alegre, um excelente serviço de saneamento básico. Tínhamos o DEP, hoje está fragmentado. Tínhamos o DMLU, o DMLU não atende mais, digamos, como fazia antes as políticas públicas de limpeza urbana. E o DMAI também, hoje, praticamente está de mãos amarradas, porque não pode investir os seus recursos que são arrecadados a partir da cobrança das tarifas, dos serviços prestados. Porque existe uma centralização na gestão dos recursos em Porto Alegre, que é danosa à prestação eficaz desse serviço público do área do saneamento do DMAI, por exemplo. O pessoal está me passando da produção aqui, que aquele dado é do Sistema Nacional, por favor, Bode. De informações e saneamento. Isso, exatamente, exatamente, aquele dado ali. Professor, a questão, a gente falou no início do programa, a questão do gosto da água. Essa questão do tratamento, da dificuldade do tratamento da água, ela é um problema das grandes cidades somente ou não? Bom, inicialmente é importante a gente ressaltar que tanto o DMAI como o Corsã são empresas que sempre têm uma preocupação pela qualidade da água e tentam, de todas as maneiras, fazer com que essa água seja com a melhor qualidade possível. A gente não está aqui fazendo nenhuma crítica às empresas, até porque são empresas ainda do Estado, e é importante que se mantenham sob o domínio do Estado, o controle do Estado, porque se entrar, como aconteceu com a Sabesp, em São Paulo, em que entrou numa bolsa de valores para gerar lucro, a gente sabe que não vai gerar lucro. Por quê? A água, cada vez, ela vai se tornar um bem escasso. Então, para as empresas, quer dizer, elas sempre pensam na sua expansão contínua. E considerando um bem que está sendo escasso, a maior escassez, então, de certa maneira, elas vão, até que ponto vai ser lucrativo para elas. Então, é claro que elas vão buscar o filão em alguns aspectos, mas em alguns outros aspectos, por exemplo, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, os três rios, entre os dez rios mais poluídos do Brasil, três estão no Rio Grande do Sul e na região metropolitana. O Rio dos Sinos, o Rio Gravataí e o Rio Caí. E que, de certa maneira, eles abastecem, estão relacionados a pelo menos um terço da população do Rio Grande do Sul, está vivendo e tem abastecimento, vai buscar água, que tem influência nesses rios também, que é da Bacia do Guaíba. Então, nós temos que pensar num todo, uma visão mais sistêmica, desde as nascentes. Temos o Rio Taquariantas, por exemplo, que está descendo lá dos aparados da serra, o Rio Caí também, que tem... Todos esses rios têm origem na serra. O que está acontecendo, em grande parte, hoje? O avanço da soja ou outras monoculturas de batata ou maçã com alta carga de agrotóxicos, que deveríamos manter, por exemplo, as nascentes com vegetação nativa, até a pecuária é importante. Os campos de cima da serra estão sendo transformados em áreas de... E os campos de cima da serra, eles são as grandes nascentes aqui do Guaíba. Então, o Estado deveria coibir e impedir que houvesse essa transformação tão grande das nossas nascentes em áreas de agricultura pesada com alta carga de agrotóxicos. Então, temos esse problema, temos outro problema. Hoje, com um excesso de nutrientes, a falta de tratamento, porque são recursos que precisam ser dispendidos pelo Estado e até a Corsã, inclusive, tinha programas importantes para fazer estações de tratamentos, mas hoje a gente não sabe o que está acontecendo, porque vários desses projetos que estavam no PAC, inclusive, não estão sendo levados adiante. Então, está sendo congelado uma série de programas que estavam sendo planejados para que houvesse estações de tratamento. O que acontece, então? Se nós não temos estações de tratamento, temos uma carga muito grande de dejetos orgânicos que vão entrar no sistema, no Guaíba, por exemplo, e existem algas, as cianobactérias, que elas, em cargas muito grandes de nutrientes, elas têm uma explosão, florescimento de algas, e que elas podem, sim, em grande quantidade, vir a liberar substâncias tóxicas. E essa água não faz mal para ter? Em grande parte, esse gosto ruim é proveniente de um excesso de algas que estão vivendo num caudal de nutrientes, de poluição orgânica, por falta de tratamento, e aí ela tem uma explosão e pode, sim, causar problemas, inclusive, principalmente no fígado humano. A médio e longo prazo, inclusive, doenças cancerígenas têm trabalhos que trazem isso aí. Então, essa questão é muito grave, porque nós estamos aí com uma escassez cada vez maior de água potável. E, por outro lado, a água mineral, hoje, as grandes transnacionais, elas estão se alvorando de buscar a água mineral. Então, nós temos aí empresas como a Coca-Cola, a Nestlé, estão indo nesse filão. E nós temos cada vez menos chance de optar por uma água e temos até um preço cada vez maior pela água potável. Então, esse conflito da água é um conflito bastante complexo. Nós temos que pensar do ponto de vista sistêmico, desde a recuperação das nascentes, também tratamento de esgotos, público, por empresas públicas, mas com recursos que hoje, infelizmente, estão sendo congelados para deixar a situação talvez chegar num ponto tal que dizia, olha... Crítico que não tem que fazer. Vamos ter que privatizar. E aí, o que acontece? O professor Dieter já tinha comentado isso. Mais de 180 cidades no mundo, mais de 35 países, mais de 35 países estão revertendo. Empresas que foram privatizadas no tratamento de água, de abastecimento e tratamento de esgotos também, elas estão voltando ao Estado porque as empresas não conseguiram ter interesse, porque a situação é tão... O investimento é tão grande que aí, do ponto de vista privado, às vezes, o lucro das empresas não compensa esse tratamento. Então, voltaram, cidades como Paris e Berlim, voltou ao sistema público e isso é importante que o Estado e o Brasil não andem na contramão do processo que está acontecendo em outras partes do mundo. Pois é, professor, a gente viu, então, que o homem é um poluidor por natureza, né? Mas a gente está vendo que as empresas, por sua vez, também, a gente viu aqui a questão dos agrotóxicos e tal. Como reverter, professor, esse problema da poluição da água? Eu avalio que o nosso arcabouço, digamos, de políticas públicas, está bem concebido. Inclusive, o que falta é fiscalização, a seriedade, o cumprimento de uma legislação que existe justamente para proteger os nossos biomas, as nossas fontes inascentes, a questão da política reversa, dos resíduos que acabam, se não corretamente tratados e disponibilizados, também contaminando o solo e água. Então, o que se precisa efetivamente fazer é mudar o modelo, primeiramente. O modelo, ele deve ser construído pela base da sociedade, pelas demandas, necessidades, pela base da sociedade. Eu ontem assisti um dos ministros do governo federal, falando de que o presidente é muito democrático, mas com o seu clube, com o seu staff, digamos assim, com o seu corpo de confiança. Mas a população não tem vez, nem voz hoje em dia, para reivindicar, por exemplo, proteção das nossas nascentes, água de boa qualidade, saneamento básico, como aconteceu no programa do PAC 1-2, e que, corretamente colocado pelo professor Paulo, a Corsã abriu mão de acessar recursos. Então, há um contraditório estranho, um estranho contraditório abrir mão de 500 milhões de reais em investimento em esgoto sanitário. Existem hoje já instrumentos para a gente diminuir a ociosidade nas ligações de esgoto. Existem instrumentos de tarifa, cobrança pela prestação de serviços que viabilizam economicamente a prestação de serviços de água e de esgoto. Então, isto, por si, teria que ser novamente rediscutido com a sociedade e nós estamos, por exemplo, no âmbito da universidade, acreditando em várias sementes que estamos plantando em vários municípios, são 28 municípios do nosso Estado, na elaboração de planos municipais de saneamento, nos quais nós estamos capacitando os municípios a entender o que é saneamento, como se faz saneamento, onde se pode buscar viabilidade. O que não se pode é querer, por exemplo, uma companhia de saneamento pública se agarrar na estrutura de tarifa dela e dizer que esse recurso é meu. Não, esse é um recurso do cidadão, dos municípios que delegaram também para receber investimentos. Então, essa nossa matemática, hoje, ela é uma matemática com um viés que o governo do Estado, que o governo federal usa, é um viés muito economista político. O que nós, de fato, precisamos, por que eu digo isso? porque no contrato de concessão previsto na PPP da região metropolitana, por exemplo, o Estado diz e o governador anunciou e escreveu nos jornais que nós vamos receber R$ 2,5 bilhões de investimento. Mas, o custo operacional durante os 35 anos, os cálculos que a gente faz olhando os dados do próprio edital, monta em torno de R$ 3,4 bilhões. Isso, o Estado ou a Corsã vai receber pela prestação de serviços do setor privado. Agora, no próprio contrato, consta uma cláusula dizendo que para a prestação de serviços, a Corsã pagará R$ 9,4 bilhões. Ou seja, alguma coisa está muito errada aí. Ou seja, não fecha, faltam seis. E esses seis de onde vêm? Dos usuários da Corsã. E os municípios da região metropolitana, seguindo uma linha política, simplesmente votam a aprovação dessa PPP sem consultar a população, sem fazer qualquer cálculo e sem compartilhar ou sem buscar isso aqui, a cooperação do saneamento básico. Porque, no momento que o município se dispõe a participar conjuntamente com a Corsã e a Corsã abrir... Deixa eu mostrar aqui, professor, para que eu vá ligar. E a Corsã abrir essa possibilidade, nós teremos recursos suficientes para fazer saneamento básico na forma universal como nós pretendemos. E os municípios aqui da região metropolitana dependem também? Sim, na realidade, eles passam o mico adiante. Eu tinha até a propaganda do mico, né? Passam a responsabilidade adiante, mas é uma convicção política que não convence. Então, há que se refletir muito sobre essas próximas eleições, sobre as próximas eleições municipais, porque existem soluções e elas são caseiras, são caseiras. Então, a gente não precisa de apoio de uma multinacional que vai trazer os engenheiros do país de fora, vai tirar oportunidades de emprego. também uma outra questão que é dita, por exemplo, nessa proposta da região metropolitana, vão gerar 31.500 empregos. Não. Hoje, a Corsã tem 5.500 funcionários para atender todo o Estado. E qual é a tônica da empresa privada? É enxugamento. Claro. É contratar menos. Então, no máximo, vão participar de obras, segundo projeções e cálculos com obras semelhantes, 3.500 funcionários ou empregos. Então, está se passando uma história que não é verdade à população do nosso Estado. Então, esse fórum aqui, ou esse debate, ele tem parabéns à TVE, a esse programa, porque tem motivo de esclarecer, trazer informação que não é democraticamente compartilhada pelos outros veículos de comunicação. E a gente continua esclarecendo aqui e voltamos a falar num assunto em instantes, mas antes, um rápido intervalinho. Mas não sai daí, porque nós já voltamos. Estamos de volta com o debate TVE, que hoje discute a privatização dos serviços de abastecimento de água. Conosco, aqui no estúdio, o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, professor Dieter Wart Show, e também o coordenador geral do INGAR, Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, professor e biólogo Paulo Brach. E você também pode participar pelo WhatsApp através do 984-516-352. E o programa está sendo transmitido ao vivo no site da TVE. Professor Brach, a gente comentava antes ali, o professor Dieter comentou uns números sobre o aquífero Guarani, que é um dos maiores do mundo, que está aqui embaixo da gente aqui no Rio Grande do Sul. Muda alguma coisa ou deveria mudar alguma coisa esse privilégio geográfico, digamos aqui, da gente? Parece que não, né? Eu vejo também que os aquíferos são como uma caderneta de poupança, né? Que a gente deveria usar só em extrema, digamos assim, em uso... Necessidade. Necessidade extrema. É mesmo? Sim, porque se nós... E hoje está havendo muita perfuração, muita captação de água dos aquíferos e isso significa também o rebaixamento dos níveis do sol freático e uma escassez e até a contaminação, né? Então, às vezes, até por, enfim, infiltrações de poluentes, enfim, então, a situação, ela não está muito fácil também em relação ao aquífero. Por outro lado, eu vejo que existem iniciativas que são muito importantes e urgentes do ponto de vista de retomar a proteção das nascentes, as matas ciliares, infelizmente, com o código, o novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, ela retirou um pouco a proteção das florestas, bastante até. Então, eu vejo que é importante que tenha um plano, deveríamos ter planos para a recuperação dessas nascentes, porque em algumas regiões do Estado, principalmente na região da fronteira oeste, onde as chuvas são mais escassas, nós vamos ter esses problemas e a própria captação nos postos não estão dando conta. Então, tem um grande problema em relação a isso. Então, nós vamos ter que recuperar as matas, os banhados, mas existe um conflito muito grande, o conflito com a agricultura pesada, uma agricultura que busca água também e que vai criar um conflito em relação aos rios, principalmente na região da fronteira oeste, no bioma Pampa, onde temos rios que não são tão caudológicos, chove menos do que na parte norte do Estado. Então, digamos assim, o conflito da água é muito maior nessa parte da metade sul, vamos dizer assim. Então, temos que ver isso aí, a recuperação da vegetação é muito importante e usar o uso do solo, ele tem que ser compatível e manter ao máximo possível a vegetação natural com a pecuária, inclusive, ela é altamente compatível no bioma Pampa e não transformá-la como estamos aí a ver a expansão da soja e que teve até perdas muito grandes porque temos secas, volta e meia, cada um ou dois, três anos vamos ter seca e vamos ter perda de produção e vamos ter também comprometimento dos recursos hídricos até pela retirada da mata ciliar pelo avanço da fronteira agrícola. Quer dizer, então não é só um problema que a gente vê o rio aqui quando ele chega aqui, né? Sim. Poluído. Eu diria assim, para finalizar, uma das questões muito importantes hoje é a questão da Amazônia também. Nós temos aí um terço das chuvas que caem aqui no sul do Brasil, elas provêm da floresta amazônica pela evapotranspiração. Então essa umidade que vem e temos aí, volta e meia, a gente consegue hoje ver nas imagens do satélite, tem um corredor que ele está entre São Paulo, Paraná e vai chegando ali no litoral do Rio de Janeiro, passa por Minas Gerais, está chovendo muito lá também, né? E às vezes ele vem para cá, para o sul, né? Então o desmatamento da floresta amazônica hoje está refletindo também em uma menor quantidade de chuvas que estão ocorrendo para a região tanto do sul como da região sudeste. Tem um professor e até um grande pesquisador chamado Antônio Nobre, que ele é do Instituto Nacional de Pequisas Espaciais, ele já fez essa relação dos chamados rios voadores, como é importante a manutenção das florestas como formadoras de nuvens e que podemos ter chuvas que vão alimentar essas nascentes e por outro lado também manter os nossos lençóis freáticos e manter também o nosso aquífero guarani, que pode também ao longo de alguns anos vir a ser comprometido com isso. Olha aí, mas como o professor falou, o professor Dieter, é uma cadeirinha de poupança, não é para ser usado, né? É, não pode ser entendido como um ativo de mercado. Primeiramente, é uma reserva estratégica para que a gente possa sustentar a vida. E sustentar a vida tem a ver com o que lá no início do programa havia dito que com as políticas relacionadas à defesa, por exemplo, dos nossos biomas que são estratégicos. Cerrado, Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e Bioma Pampa. E a Caatinga também. E a Caatinga, né? Então, o que a gente viu nesse Fórum Mundial da Água em termos de proposta do país para essas áreas, para recarga, por exemplo, de aquíferos para proteção dessas áreas? Nada, praticamente. A gente não ouviu, exceto o presidente enunciar, por exemplo, a criação de duas áreas marinhas no mar de proteção, de preservação ambiental, mas água salgada a gente não bebe. Água salgada mata, né? Água salgada não produz alimento, né? Então, deixa, né? É como se fosse assim. Não, ali pode, ali o Estado faz, decreta e deixa a coisa andar, a vida retomar seus caminhos. E não pode ser assim. Nós temos um, nós somos um país que deve, soberanamente e com autonomia e responsabilidade, cuidar destas áreas de recarga, destes biomas, dos nossos mananciais e os procedimentos administrativos, por exemplo, de outorga, de licenciamento ambiental, aliás, está se pretendendo flexibilizar o licenciamento ambiental. Ora, essa, flexibilizar para quê? É para destruir o ambiente ou para usar recursos naturais. Então, nós não queremos multiplicar os acidentes Samarco, Pará, das mineradoras, Minas Gerais também, de uma mineradora aurifera, ou como aconteceu um movimento social que teve que se levantar em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, visto que o Rio Corrientes secou por causa da retirada de água de um irrigante que obteve uma outorga para irrigar seus 2.500 hectares para plantar milho e feijão e retirar dois metros cúbicos de água por segundo. Isso é muita água. Dois metros cúbicos por segundo significa um terço do que a gente gasta em Porto Alegre. Então, secam-se arroios, rios e as pessoas que viveram historicamente nessas áreas a depender de... procuram o êxodo porque não tem outra alternativa. Elas precisam deixar as suas terras para poder, no mínimo, sobreviver com um pouco de água que, eventualmente, obtém de alguma cacimba ou de algum caminhão-pipa. Então, não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de responsabilidade, cuidado com a água, dia mundial da água é para a gente debater, refletir, propor, fazer propostas. Se discutiu, sim, água como direito humano e saneamento como direito humano que foi aprovado em 2010, se não me engano, pelas Nações Unidas e o Brasil ainda não reconheceu isto. Na sua Constituição, não consta água como um direito, saneamento como um direito. E o que tem lá na Lei de Recursos Hídricos, 94, 33, a água é um bem econômico e assim, ao pé da letra, parece que está sendo levado. Então, barragens, ok, precisamos de energia, mas elas precisam ser construídas de outra forma, de uma forma mais sustentável. Eu chamo as barragens de criadouros de alga, porque se depositam sedimentos, são os nutrientes, onde se tem um ambiente propício para criar algas e ajusante, nós temos recaptações de água de várias cidades. Então, por exemplo, a barragem de Itá, Machadinho, que no seu licenciamento, no seu relatório de impacto ambiental e estudo de impacto ambiental, não considerou os efeitos sobre a qualidade da água no rio Uruguai, em Itaqui, em Uruguaiana, onerando, maltratando a qualidade da água, ou seja, uma população tal qual a nossa hoje em Porto Alegre, que, por, eu diria, dificuldades do DEMAI em adquirir, por exemplo, carvão ativado, que é um produto que se dosa e tem que se dosar bastante para retirar gosto e sabor, mas isso é entendido como sendo um gasto muito excessivo. Eu vi que várias pessoas, ah, não, mas é muito caro. Estão aí, justamente, os superávites, os custos que são cobrados através das nossas contas de água para suprir essas demandas que, hoje, nós temos devido à qualidade ruim do nosso manancial hídrico. Bom, a gente tem a participação aqui do nosso telespectador, aqui, através do nosso WhatsApp, 984, 984, desculpe, 984-516352. A Gisele de Cachoeira do Sul, que é tecnóloga em agropecuária, diz o seguinte, quais as atitudes mais corretas pelos fiscais ambientais em termos de cumprimento da legislação para evitar o descarte de agrotóxicos e também outras substâncias nos cursos da água, já que essas substâncias não são eliminadas pelo tratamento. Não seria uma saída a educação ambiental junto aos agricultores? Ela também comenta que a educação ambiental que enfatizasse conceitos de ecologia desde os primeiros anos, comporia uma população ecologicamente consciente, não é? e efetivamente ativo incluindo aí conceitos sobre as necessárias políticas públicas. Eu acredito que deve haver uma fiscalização mais rigorosa em relação aos agrotóxicos, não é? Eu diria que uma questão que poderia ter um resultado maior é os bancos financiadores que repassam recursos para a agricultura hoje, que infelizmente em grande parte é uma agricultura que é insustentável porque ela demanda de muitos insumos químicos, petróleo, enfim, derivados de petróleo e para muitas vezes para exportação de grãos, por exemplo, e comprometendo a nossa qualidade de água. Nós poderíamos buscar outras formas de... Hoje, a agricultura orgânica está se desenvolvendo. O Rio Grande do Sul é o estado da América do Sul onde tem maior produção de arroz orgânico, inclusive em assentamentos também. Então, nós temos a agricultura ecológica aqui no Rio Grande do Sul é muito importante. Ela se desenvolveu lá na década de... final da década de 70, início da década de 80. Hoje, nós temos muitas feiras também com produtos... Nós não precisamos de agrotóxicos. Podemos fazer uma transição para eliminar esses produtos. Mas, claro, tem que haver uma fiscalização muito forte e, ao mesmo tempo, também cobrar do produtor no momento do financiamento se ele tem... está regulamentado, se está colocando o descarte dessas embalagens local. Mas isso é uma força, tarefa que deveria existir junto, tanto o estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Cultura, a FEPAM e também o Ministério da Agricultura e também o Ministério do Meio Ambiente. É muito importante porque o Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil que mais consome agrotóxicos, talvez até um dos estados que mais tem a concentração de agrotóxicos de todos os estados. Ele tem essa contradição, então, ele também produz um alimento orgânico ali, ecologicamente, e ao mesmo tempo também consome... E se usa agrotóxico proibido pelas autoridades mundiais. E tem uma questão que pode também... Eu parabenizo a telespectadora por essa pergunta, porque a educação ambiental é uma palavra muito simples de ser usada. A Gisele, acho que é a feira do sul. A Gisele, mas a gente tem que levá-la muito a sério, do ponto de vista da efetividade da educação ambiental que começa nas nossas famílias, que vai continuar na escola básica e segue adiante. Mas tem, por exemplo, na lei de recursos hídricos, o instrumento da logística reversa, onde acordos setoriais possam ser, devam ser firmados. Então, a Secretaria da Agricultura, de certa forma, consegue recolher muitas embalagens de agrotóxico. Isso a gente vê nessas peregrinações do Estado. Contudo, existe também muito contrabando. Então, por exemplo, se compra da Argentina, de outros países lindeiros, é mais barato. E essas embalagens, elas são identificadas e, portanto, quem recolhe e quem processa as embalagens oficiais não recebe essas embalagens provenientes do contrabando. Então, elas vão para o ambiente. E eu acho que é um... Clandestinas. clandestinas. E é um produto orgânico persistente que se chama POP, que é difícil de degradabilidade e, de fato, ao permear para dentro dos lençóis de água subterrâneo, podem causar sérios problemas de saúde à população ou a quem consumir essa água. A gente tem aqui um outro telespectador aqui também que mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o Paulo Borges aqui de Porto Alegre, e ele pergunta o seguinte, a quantas andam também a despoluição do Guaíba? Me parece que não tem programas. Até a própria Prefeitura de Porto Alegre, infelizmente, ela tinha alguns anos atrás, o professor Dita depois poderia falar um pouco mais sobre isso, a questão do dilúvio, que é o nosso principal arroio em Porto Alegre, um município que tem em relação à margem do Guaíba, mais de 40, 45 quilômetros, o arroio dilúvio é muito importante e já existiam até propostas da Universidade, junto com a Prefeitura, desenvolver trabalhos em relação a todo um programa de investimento e de pesquisa também em relação a isso, mas foi praticamente desconsiderado, porque, infelizmente, os governos, eles têm quatro anos, eles trabalham com uma lógica imediatista, então, esses projetos que levam mais tempo para dar um resultado, eles acabam sendo descartados, infelizmente, isso em Porto Alegre, eu acho que no restante dos municípios também, então, nós temos uma situação muito grave, como já tínhamos comentado aqui, o Rio dos Sinos, o Gravataí e o Rio Caí estão entre os dez rios mais poluídos do Brasil e deveríamos fazer uma força-tarefa e um programa para tentar reverter essa situação que nos envergonha também. É, pois é, realmente. eu vejo a questão um pouco diferente, por quê? Porque nós temos nas políticas de recursos hídricos um instrumento que se chama plano de bacia hidrográfica. Nós temos constituído, o Rio dos Sinos foi um dos primeiros movimentos no país e demorou anos, então, tive bons amigos e fizemos bons debates em torno desse tema e o Rio Gravataí também hoje os dois possuem planos de bacia concluídos, mas inoperantes, inoperantes no contexto das suas metas, por quê? Porque o que interessa no plano de bacia é o uso da água, é, quanta água eu posso tirar para fazer a irrigação das lavouras na cabeceira do Rio dos Sinos, na cabeceira do Rio Gravataí. E aí, a gente começa a perceber que, por exemplo, um fenômeno que é natural, que é necessário para os nossos cursos de água, se chama diluição, ou seja, volume de água em que eventuais matérias orgânicas e poluentes vão sendo degradados na medida em que são também diluídos. Então, nós temos uma inoperância nos planos, o nosso plano de bacia aqui do Lago Guaíba está estagnado, está estagnado, mas eu gostaria de sinalizar uma luz no fim do túnel. Com 80% de capacidade de tratamento de esgoto que Porto Alegre tem, já se percebe uma melhora na qualidade de água ajuzante do ponto de lançamento, ali a partir do Cavalhada, Menino Deus para baixo. É razão porque a gente consegue garantir a vulnerabilidade do Lamy e Belém Novo. Então, políticas públicas de investimento na área de tratamento de esgoto dão certas, desde que sejam sérias. E a questão do arroio de dilúvio, por exemplo, nós temos várias ligações ainda do sistema de drenagem provial da cidade que cresceu sem a infraestrutura de esgoto que precisa agora, eu sei que o DEMAIS está trabalhando e nós estamos fazendo vários trabalhos de conclusão de curso, mestrados em torno desse tema de como separar esses esgotos em áreas onde tudo está construído. Então, a gente está estudando uma técnica para interligar a rede de drenagem, a rede de esgoto sanitário em tempo seco, isso é uma particularidade da técnica, para a gente conduzir o grosso do esgoto à estação de tratamento de esgoto. E tem a questão do arroio de luvo de montante. A bacia Mãe d'Água, que fica em Viamão, Santo Isabel, aquele trecho, ele não possui planejamento urbano, nem água, nem esgoto, nem resíduos, nem drenagem, sedimento corre a bel prazer. Então, enquanto não se trabalhar as nossas cabeceiras, nós continuaremos ter o arroio de luvo poluído. É aquilo que o professor Braque falava antes. Eu vou pegar o gancho, então, aqui a gente tem uma outra pergunta através do nosso WhatsApp. Pergunta do Renato Araújo, ambientalista, aqui da capital. Saudações e parabéns pelo programa. Uma questão sobre o projeto de lei do Senado, número 495, de 2017, que altera a política nacional de recursos hídricos para priorizar o uso múltiplo e a alocação mais eficiente dos recursos hídricos, bem como para criar mercados de água. Aí ele pergunta o seguinte, qual seria o impacto desse mercado de água na soberania hídrica? Obrigado pela participação, Renato Araújo. Professor Dieter, eu acho que tem mais que a pergunta. É uma pergunta difícil. Qual o impacto desse mercado da água, entre aspas, aí na soberania hídrica? A gente tem pouco mais de seis minutos de programa. houve um painel organizado e da qual também participou a Confederação Nacional de Indústrias de São Paulo, que junto com outras empresas privadas e grandes interessados na água do Brasil, tem desenvolvido, tem realizado lá no Fórum Mundial da Água. e é justamente para debater isto, porque teve um painel, junto com essa discussão, teve um painel governos e parlamentares, governantes, governança e parlamentarismo, ou seja, do ponto de vista da ação parlamentar. Como governos devem preparar suas legislações para garantir mercado? de forma simples explicada. Então, corremos riscos, sim, de abrirmos privilégios ou abrirmos sem uma regulação efetiva, apesar de a gente ter nos quadros da Agência Nacional de Água, quadros excelentes, técnicos excelentes, nós corremos o risco de esta regulação ser feita, como acontece também no aracionamento, que é regular o risco do setor privado, ou seja, eliminar risco à ação do setor privado. Porque o governo do Estado precisa de dinheiro, diz ele que precisa, e para isso vai oferecer potenciais de recursos hídricos para o mercado da água mineral, da energia elétrica e assim por diante. Professor Braque, a gente tem cerca de quatro minutos, só pedir dois minutos para o senhor as considerações finais. Então, eu acho que essa questão que a gente levanta aqui é o seguinte, a água é um bem, um direito, um bem público, ela não pode ser usada como uma forma de mercado, não pode ser uma mercadoria. Então, é muito importante que a gente continue, a sociedade continue mantendo a Corsã também como órgão público, o DEMAI também, que são órgãos importantíssimos, que são sob controle público, porque no momento que se ocorrer uma privatização, o setor privado vai querer buscar o seu filão na água com melhor qualidade e a população que é menos provida de recursos, ela vai continuar com a situação prejudicada e ao mesmo tempo também o custo vai ser mais elevado. Então, como já tínhamos comentado, em vários países, mais de 35 países, a água está voltando a ser, digamos assim, sob controle de empresas estatais. Então, porque o setor privado ele quer a busca do lucro imediato, então nós temos que pensar não só nessa questão do direito da água, mas ao mesmo tempo também pensarmos como vamos recuperar as bacias desde as nascentes, as matas ciliares, então são vários programas que nós temos que cobrar das autoridades e a sociedade também se envolver nesse processo. Então, o programa a gente tem cerca de 3 minutinhos aqui, professor, eu vou só fazer uma última pergunta então, de uma telespectadora, Bruna Isig, do Canal Rural, ela diz o seguinte, boa noite, o solo e a água são fundamentais para o planeta e principalmente para a agricultura, mais de 90% do solo do Rio Grande do Sul estão degradados principalmente pela má conservação do solo, segundo os agrônomos. As práticas corretas do plantio direto poderiam amenizar isso. Gostaria de saber dos especialistas quais outras práticas o produtor poderia adotar para manter o solo saudável e também produtivo. Olha, no Paraná, junto a Itaipu, quando ela era pública, ela trabalhou junto às bacias de contribuição próximas do Rio Paraná, um trabalho intenso de recuperação de matas ciliares, proteção de nascentes e, sobretudo, a construção de patamares, curvas de nível para evitar que a erosão é que, durante chuvas intensas, o solo seja erodido para dentro da calha dos rios. Perfeito. Isso é fundamental, inclusive, para reter nutrientes no local onde eles precisam ser, talvez, assimilados, possam ser assimilados pelas plantas e prevenir o seu lançamento nos cursos d'água que causam problemas a esses cursos d'água. Bom, então, uma coisa que a gente com os dois especialistas, professores, concordam aqui, privatização da água não é o caminho, então. Jamais. Jamais. É um pouco contra a sociedade. Isso aí, a gente não discuta nessa mesa. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a presença, então, dos dois professores aqui, o coordenador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, professor Dieter Wartschow e também o professor do Instituto de Biociências também da URGS, Paulo Brach. Muito obrigado. Do Inga, né? Do Inga também, que é a ONG que eu faço parte. Que faz parte também. Muito obrigado, é claro, pela sua participação. A gente fica muito feliz. A gente lembra também que a TVE já está aí, a partir desde ontem, aí também, em HD, no canal 507 da NET. Lembrando aí, né, que a programação local da emissora pública aqui da TVE é responsável pela segunda maior rede de TV aberta aqui do Estado. Então, muito obrigado pela sua participação. O programa volta amanhã para discutir o fake news nas redes sociais e na web. Uma ótima noite para você. até lá. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL